Como está a sua rosácea nessa época do ano? Que tal a gente amenizar dessa situação? A rosácea nesse período do ano, quando começa o inverno, quando começa a mudar a temperatura, ela normalmente tende a dar aquelas crises. Muitas vezes fica com a pele seca, às vezes com algumas espinhas, mas principalmente aquela vermelhidão no rosto que começa a ficar com aqueles vazinhos bem proeminentes. E pra isso a gente tem algumas opções de tratamento aqui na clínica, que são essencialmente o laser fotônomo, um protocolo para o tratamento da rosácea, o laser dye que a gente usa pra tirar os vazinhos, tirar o processo inflamatório, e também alguns tratamentos como, por exemplo, o photo aid com protocolo específico pra rosácea, pra acalmar a pele quando ela tá inflamada, e o nosso zafro com ativos calmantes, que também melhora muito essa pele. Então além de você tratar e rejuvenescer, você também consegue controlar essa rosácea. Se esse é o seu caso, se você se incomoda com isso, vem que a gente vai te ajudar.